Jorge, é uma satisfação recebê-lo, é uma satisfação tê-lo aqui com a gente e passo a palavra porque já falei demais. Eu quero ouvir você para aprender um pouquinho. Muito obrigado. Eu espero poder trazer, espero poder contribuir à altura do esforço de vocês e da dedicação que vocês trouxeram até aqui. Mas antes de começar a falar especificamente sobre o impacto do novo CPC no processo do trabalho, eu queria só fazer uma digressão muito rápida em relação à evolução do processo. Começa que no processo de um modo geral, não só no Brasil como no mundo todo, o processo se depara sempre a conciliar dois grandes valores. Segurança jurídica e celeridade e efetividade do processo. São duas coisas absolutamente difíceis de você conseguir conciliar. Porque quando você valoriza muito a segurança jurídica, você perde em celeridade. Quando se valoriza muito a celeridade, você vai perder em segurança jurídica. Você não consegue ganhar celeridade e efetividade sem abrir mão de um pouco de segurança jurídica. E a relação entre o direito processual civil clássico e o direito processual do trabalho clássico sempre foi uma relação de antinomia ou de distanciamento em relação a como equilibrar esses dois pratos. O direito processual civil sobrevalorizava a segurança jurídica em detrimento da celeridade. E o processual do trabalho fazia o contrário, supervalorizava a celeridade e abria mão em vários aspectos da segurança jurídica. Então, numa fase, por exemplo, uma fase, eu diria, já antiga, em que o processo civil valorizava muito a segurança jurídica ao ponto de toda a intimação, não falo citação, mas das intimações serem feitas por oficial de justiça, o processo de trabalho chegou lá e falou, não, vai por carta. E os processualistas civis da época diziam que isso é uma loucura, porque que segurança tem? E se a carta extraviar? E se a pessoa errada pegar essa carta? Imaginem hoje se o processo civil não tivesse rendido também a carta, tivesse um oficial de justiça. Quantos oficiais de justiça nós teríamos mais, teríamos, em São Paulo, eu ousaria dizer que teríamos mais oficiais de justiça do que motoboys, que é uma categoria, estou citando sem nenhuma depreciação, mas é uma categoria visivelmente numerosa, a gente percebe isso cotidianamente, com a sua importância, enfim, mas visivelmente numerosa, são as duas categorias que mais crescem no Brasil, motoboy e operador de telemarketing. Então, assim, num cenário como esse, você tinha um distanciamento muito grande entre o processo civil e o processo de trabalho. Esse distanciamento, com o passar do tempo, foi sendo reduzido por um movimento de convergência. O processo civil vem caminhando em direção ao processo do trabalho e o processo do trabalho caminhando em direção ao processo civil. E eles vêm se aproximando, eu diria, reciprocamente, a um certo tempo. Vou contar para vocês alguns exemplos, vocês me corrigem e sinto-me a vontade para discordar. Mas o processo do civil, esse que tanto valorizava a segurança jurídica, teve como um dos seus códigos notáveis o de 1973, elaborado pelo ministro, pelo professor Alfredo Buzardo, que estruturou um código cientificamente muito elogiado, muito aplaudido, porque era um código fantástico. De fato, você pegar hoje o código de 1973 na sua primeira redação, ele parece um romance, que tem um prólogo, tem o clímax, tem o seu epílogo, mas tudo numa sequência lógica. O código, se você quiser entender o processo lendo o código de 1973, ele segue a sequência, uma sequência lógica, em que você tem a petição inicial antes da contestação, antes da audiência, antes do recurso, e, finalmente, a execução, pouco antes da execução, as cautelares, mas ele tinha todo um desenho perfeito do que era o processo. E tinha algumas precisões conceituais fantásticas. A nossa CLT é terrível em termos de precisão conceitual. A gente atropela as palavras em vários aspectos. Eu diria que em alguns dispositivos que eu não vou mencionar aqui, porque não é o caso, a gente assinou o português, por exemplo. Em outros, a gente usou expressões dispares no mesmo instituto. O CPC, não, ele chegou a trazer conceito, parecia um livro, parecia doutrina, esclarecendo o que é sentença, o que é decisão interlocutória, o que são despachos de mero expediente, com uma precisão científica muito significativa. Então, o Código de Processo Civil, de 1973, ele foi muito elogiado, quando foi elaborado, pela sua precisão científica, pela sua organização, pela sua sistematicidade. Qual é o grande problema? Ele pecou muito em eficácia. Na hora de valorizar a segurança jurídica, o pêndulo talvez tenha pesado demais. E ele criou mecanismos recursosais para praticamente todo o ato judicial. Para ter segurança jurídica, freando o arbítrio do juiz e possibilitando discussões para corrigir eventuais erros, praticamente toda a decisão comportava um recurso que paralisava o processo. Resultado, os processos se prolongavam no tempo e não tinham fim. E aí, no final dos anos 70, num movimento que começou na Itália, mas que chegou no Brasil com muita força, que foi o movimento do acesso à justiça, de Mauro Capelleto, se começou a discutir que não adianta você ter um processo perfeito, não adianta você ficar buscando tanto a decisão mais correta e nunca encontrar decisão nenhuma. É aquela coisa de você passar eternamente discutindo a melhor solução e não chegar nunca a um resultado. É aquela discussão do trabalho acadêmico que o sujeito está tão preocupado em entregar a tese perfeita, a dissertação perfeita, que ele acaba não entregando nenhuma, porque perfeita nunca vai estar. Já dizia o professor Celarino Júnior da USP que a tese perfeita nunca foi publicada, porque, enfim, nunca vai estar perfeito, tudo sempre pode ser melhorado. E aí, se passou a adotar uma ideia, me permitam um trocadilho a essa hora da noite, na quinta-feira, véspera de feriado, mas se percebeu que, às vezes, é preferível correr o risco de ter um fim trágico do que viver eternamente uma tragédia sem fim. E que era preciso abrir um pouco mão de uma certa segurança jurídica para poder ter soluções mais efetivas. E, dentro desse movimento, dentro dessa discussão, a gente passou a ter uma série de reformas no processo civil brasileiro. Tivemos uma grande reforma em 1994, que foi a que introduziu, por exemplo, a tutela antecipada, figura da ação monitória, e algumas outras figuras tidas como bastante vanguardistas e revolucionárias na época. Tivemos um outro grande movimento de reforma em 1995, que foi com a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. uma reforma mais discreta, ali, entre 2000 e 2001, e uma outra grande reforma substancial, principalmente na fase de execução, em 2006, 2007. Essas reformas, em algumas passagens, são visivelmente um movimento de aproximação do processo civil com o processo de trabalho. Eu vou dar um único exemplo, que eu tenho certeza que vocês vão, a partir dele, compreender bem onde eu estou querendo chegar. Analisem o rito dos Juizados Especiais e o rito ordinário do processo de trabalho. E me digam, o doutor Euclides ficou um pouco receioso de dizer, porque foi aluno do ministro Fux, eu já não fui aluno dele, então não tenho nenhum constrangimento de dizer. Se fosse o trabalho acadêmico, eu acusaria de plágio. Porque tudo que existe, a lei do Juizado é uma cópia do rito ordinário do processo de trabalho. O juiz postulando, só que no caso do Juizado, um pouco mais comedido, mas o juiz postulando está ali. A defesa entregue em audiência depois de uma tentativa de conciliação está ali. A diferença é que no Juizado que tinta conciliação, o juiz leigo é o conciliador. E no seu trabalho é o próprio juiz togado. Mas está ali. O número de testemunhas é igual, as razões finais em audiência estão ali, e a ideia de sentença prolatada em audiência também está lá. Para mim, isso é plágio. É um movimento muito claro de aproximação do processo civil com o processo do trabalho. Esse movimento continuou, por exemplo, quando o processo civil incorporou legalmente primeiro no Código de Defesa do Consumidor, depois no Código Civil em 2002, a figura desconsideração da personalidade jurídica, que no processo do trabalho não foi regulamentado, mas existia há muito tempo. Nos anos 70, se já tinha algumas soluções aqui para proteger a verba alimentar do trabalhador, se desconsiderava a figura da PJ para atingir o sócio. esse movimento se acentua ainda mais agora com o novo Código. Basta você imaginar que o processo, a pedido de qualquer uma das partes, ou se as partes não discordarem expressamente, o processo civil também vai começar com a tentativa de conciliação. percebem? Então, assim, houve um movimento de aproximação maior ainda. E, de outro lado, o processo do trabalho também vem, como eu falei, é um movimento de convergência. Se o processo civil se aproxima do processo do trabalho, o processo do trabalho vem se aproximando do processo civil, mas por razões diferentes. porque o mundo mudou muito e as relações de trabalho, a complexidade das relações de trabalho mudaram junto com ele. Então, em 1943, se você pegar os processos da época, fizeram uma pesquisa histórica, os acórdãos, ou aqueles repertórios de jurisprudência mais antigos, uma das coisas que você vai perceber é que, em 1943, o que você discutiu no seu trabalho eram horas extras, insalubridade, periculosidade, quando complicava muito, você ia discutir justa causa. Era o máximo da complexidade que você tinha para discutir naquele momento das relações processuais. E todo o processo era pensado para uma relação entre um empregado e um empregador. Entre A e B. Hoje, isso que era regra naquela época virou exceção. Eu convido os senhores todos aqui presentes a, na próxima vez que forem em uma vara do trabalho, contarem na pauta da vara quantas audiências tem de A contra B e quantas tem de A contra B e outros. Eu os desafio a constatar que tem muito mais audiência com litros consórcio passivos, vários réus, do que audiências com um único réu. o nosso processo não foi pensado para isso. Vou dar a maior prova. Qual é o prazo para a defesa? Formalmente, até hoje, é 20 minutos na audiência. Aí vem a pergunta. Se forem 10 réus, é 20 minutos para cada um? Se for, acabou o processo. Se for, desista que não vai funcionar. ah, então se não é 20 minutos para cada um, é 20 minutos para todos. Então é 2 minutos para cada um? Também não vai dar certo. Perceberam? O processo do trabalho foi pensado por um outro universo. Completamente distinto do que a gente tem hoje. Só que o processo do trabalho ele foi construído a partir de um modelo flexível que possibilitou que ele fosse se reinventando ao longo desse tempo todo. Na hora de você escolher uma forma de disciplinar o processo civil, se nós só vamos nos espelhar nos exemplos estrangeiros, você tem três possibilidades. Ou você faz um código de processo do trabalho autônomo, distinto do início ao fim do primeiro a último artigo, como fez Portugal. Ou você pega o código de processo comum, o civil, e põe lá um capítulo só para o processo do trabalho, que foi o que fizeram na Itália. Ou você faz como o Brasil. A gente sempre tem um jeito particular de resolver as coisas. Já dizia, já dizia, agora me fugiu, agora não me lembro se foi Sérgio Buarque de Holanda ou se foi Gilberto Freire. Mas um desses dois grandes historiadores que foram rivais até durante uma certa época, um dos dois fez uma pesquisa antropológica da população brasileira e depois analisar com muitos detalhes o que seria a característica própria da população brasileira, porque de fato cada nação tem algo que é um ar registrado. Por exemplo, o americano tem um patriotismo acima de tudo. Eles se matam entre eles, mas ai de quem vier de fora para mexer com eles. Parece um irmão que briga com o outro a vida inteira, mas se alguém mexer com o meu irmão, só falta dizer, com o meu irmão só quem mexe sou eu. Mas enfim, os franceses tem um apego à cultura, o japonês oriental tem uma ligação com a honra que nós não conseguimos compreender. É uma lógica muito diferente da nossa. Eles valorizam esse atributo de uma forma que para nós é impensável. E qual seria do brasileiro? É o jeitinho. Mas é verdade, essa frase não é minha, não. Foi um estudo antropológico sério, eu só estou esquecendo, só estou em dúvida qual foi o autor do estudo, mas foi um estudo antropológico sério. E aí, nada de fazer um jeitinho, qual foi a opção que nós solucionamos? A de criar um esqueleto para o processo do trabalho e depois preencher esse esqueleto com a musculatura do processo comum. A grande vantagem é essa flexibilidade que nos permitiu ter um modelo que fosse adaptando aos tempos, apesar de termos pouquíssimas mudanças legislativas no período. Então, o nosso processo de trabalho sobrevive há muito tempo se que nós tínhamos jamais passado por uma reforma substancial. Porque esse modelo flexível permite uma certa acomodação com o passar do tempo. foi a grande desvantagem. Gera muito insegurança jurídica. E a forma de tentar dosar um pouco essa virtude e esse defeito foi estabelecer a seguinte regra. Para que não usem tanto o processo civil no processo do trabalho ao ponto de desvirtuá-lo, para aplicar o processo civil ao processo do trabalho, dois requisitos são necessários. Omissão e compatibilidade. Inicialmente, era muito fácil fazer essa verificação. O que é omissão? Você vai pegar a CLT, você vai lê-la do primeiro ao último artigo, ou pelo menos toda a parte processual, e constatando e não encontrando uma solução, a omissão está caracterizada. Então, assim, você pegava a CLT para procurar uma medida cautelar. Você vai ler a CLT inteira e você não vai achar. Então, tem omissão. Aí, eu vou para o segundo momento, que é olhar a compatibilidade. Bom, eu não tenho cautelar aqui, mas eu tenho aqui no CPC. Será que essa cautelar me serve? Aí, eu vou para o segundo elemento, que é a compatibilidade. E a compatibilidade, historicamente, era o grande fator de insegurança. Porque o que eu acho que é compatível, possivelmente, o doutor Peron não achará e tal pouco o doutor Euclides. Então, eu vou dar um exemplo claro. Se vocês pegarem, antes da emenda 45, os manuais de processo do trabalho, Isis de Almeida, Maurício Mascaro, o Jorge Souto Maior tinha um curso daquela época, enfim, Wagner, Gilho, tem um capítulo sobre o qual não há um consenso geral, que é a intervenção de terceiros. Se eu pegar o Jorge Souto Maior e dizer que não cabe intervenção de terceiros nenhuma no processo de trabalho, porque todas são incompatíveis. O Amaury conseguia desenvolver exemplos hipotéticos para todas elas, para dizer que, numa situação hipotética, às vezes, muito difícil de serem verificadas, poderia haver denunciação ali, chamamento ao processo e todas as demais figuras. desnomeação à autoria. Os outros diziam umas cabem, outras não. E como é que eu vou saber se eu, terceiro, que quero intervir no processo do trabalho, ou que queria, naquela época, intervir no processo do trabalho, como é que eu ia saber se eu ia ser aceito ou não? Só tinha um jeito. Tentativa e erro, né? Você ia tentar. Se o juiz aceitasse, ótimo. Se não aceitasse, paciência. Então, perceba que isso gerava uma certa insegurança. Mas a insegurança não ficava só aí. Os tempos mudavam e aquela flexibilidade necessária para atualizar um código cuja lei não mudava também gerava uma certa insegurança. Então, eu vou dar um exemplo. Se pegarem as decisões do repertório dos anos 70, 60, vocês vão encontrar um consenso dizendo que não cabe reconvenção no processo do trabalho. porque, embora a CLT fosse omissa, ela nem fala que sim nem fala que não e o CPC tivesse uma previsão de reconvenção, para aquele momento histórico entendia-se que era incompatível porque na hora que você entrava com a reconvenção, o juiz ia ter que desmembrar a audiência, conceder prazo para o reconvindo apresentar a sua contestação à reconvenção e isso era contra o princípio da celeridade. Sem falar que o empregado hipossuficiente ia virar réu contra o princípio da proteção. Então naquela época a reconvenção não era considerada compatível. Hoje é senso comum. A ação recisória já foi tida como incompatível no processo de trabalho. Hoje a gente tem um dispositivo legal expresso, falando inclusive do tal depósito para entrar com a ação recisória. Nós temos um repertório enorme de verbetes de jurisprudenciais falando em ação recisória. Nós temos um órgão que só julga praticamente a ação recisória e mandato de segurança que é a OJ, que é a SDI2, o Tribunal Superior do Trabalho. Então hoje é praticamente inquestionável, indiscutível que você tem que a ação recisória é compatível com o processo de trabalho. Porque os tempos mudaram. Perceberam? Então a gente sempre teve uma certa insegurança para o bem e para o mal. Para o bem pelo prejuízo que a insegurança gera para o jurisdicionado e para o mal por essa possibilidade de acomodação e de adaptação das questões aos novos tempos. Percebe? Em 2006 e 2007 essa questão complicou ainda mais. Porque a reforma do processo avançou em alguns aspectos tanto que se chegou à conclusão que em alguns aspectos, principalmente ligados à execução em alguns momentos recursosais, o CPC era mais compatível com os princípios norteadores do processo de trabalho do que a própria CLT. E em razão disso daí se construiu algumas teorias interessantes para justificar que se aplicasse o dispositivo do CPC mesmo quando a CLT fosse omissa. Ou melhor, não fosse omissa. então assim, em situações em que você tem a norma na CLT, se o CPC fosse mais moderno, você aplicaria o CPC. Foram aquelas teses que foram lançadas pelo então presidente da Anamatra, Luciana Taíde, e que os juízes de primeiro grau acolheram com muita força. Lacuna axiológica, ancilosamento normativo, algumas expressões horrorosas, mas que colaram muito e os juízes de primeiro grau sobretudo aceitaram com muita força, até porque para eles era ótimo, dava uma carta branca para eles não só escolherem o que acham compatível ou não, mas para eles escolherem o que é omisso e o que não é omisso. Gerou uma confusão enorme como aquela figura que muitos de vocês enfrentaram na prática já do 475J. Porque a CLT diz expressamente que o prazo para o executado pagar é de 48 horas. Então não havia a omissão clássica do nosso processo do trabalho, porque a norma estava lá. mas aí os que advogavam essas teorias mais modernas diziam não, não há omissão clássica, mas porque a lei trabalhista ficou parada no tempo, houve o tal ancilosamento normativo, então vamos aplicar, se há uma norma mais moderna, vamos aplicar mais moderna, é incoerente você insistir em aplicar a mais velha, então vamos aplicar o 475J. E aí aplicava o prazo de 15 dias do 475J ou pena de multa de 10%. Percebem? Mas qual o grande problema? A forma de construir isso é livre, essa aplicação subsidiária, e outros misturavam as duas figuras, não, o prazo não é de 15 dias que vai ser um retrocesso, o prazo de 48 horas, que é o prazo lá da CLT, mas a multa é de 15 dias, como está previsto aqui no CPC. Então já temos três possibilidades, aplicar como está na CLT, porque não há omissão, a doutrina mais conservadora, aplicar só o CPC, misturar os dois. Quando você pensa que já é muito, aparece uma quarta. Tem gente que dizia, não, que o prazo vai ser de 8 dias, sob pena de multa de 10%, aí você pensa de onde tirar 8 dias. Aí você tem vontade de chorar ou de pegar a bola e dizer que não brinca mais, quando vem a resposta. É porque 15 dias no processo civil ou porque é o prazo da apelação. Como recurso ordinário no processo de trabalho é 8 dias, então o prazo vai ser de 8 dias. Ah, assim eu não brinco mais. Tipo, não vai, é uma construção teórica horrorosa, mas para mostrar o nível de insegurança jurídica que essa construção chegou. Então assim, nós chegamos num momento em que se antes nós tínhamos uma certa segurança na análise da omissão e insegurança na análise da compatibilidade, nós passamos então até insegurança na própria análise da omissão. Percebem? E onde entra o novo Código de Processo Civil em relação a essa questão? O novo Código, ele nos seus primeiros artigos traz uma expressão que possivelmente dê ainda mais vazão a essa teoria. Mas antes de falar sobre isso, me permitam fazer só uma observação bem introdutória sobre o novo Código que, segundo a sua exposição de motivos, as principais reflexões que eu pude compilar acerca dele, tiveram como principais objetivos tentar afinar. Lembrem que o outro CPC, ele foi elaborado durante os anos 60 e começou a vigorar em 73, no auge da ditadura militar, num regime antidemocrático e numa época bem, num regime constitucional muito diverso do atual. Então, assim, a nossa Constituição atual, ela trouxe uma série de preceitos que ela tem, que esse código que entrará em vigor em março do ano que vem tenta afinar e que o antigo ou outro código não tinha tanta preocupação assim, como razoável duração do processo, contraditório, ampla defesa e outras questões mais. Também se busca decisões mais próximas da realidade, busca, e sobretudo, efetividade processual. Então, pensando, por exemplo, na efetividade processual, eliminaram-se alguns recursos, simplificaram-se outras questões sistemáticas lá, que seria o quarto item aí dos objetivos que eu trouxe para vocês. E, finalmente, esse foi o principal motivo que fundamentou o novo código, que seria a melhoria na organicidade e coesão do sistema. O que é que diziam os... Porque, eu vou ser muito sincero, a primeira vez que me chamaram para falar sobre o primeiro projeto que foi apresentado, que foi na EPD, em 2010, quando houve a aprovação no Senado pela primeira vez, me chamaram... Fizeram um brainstorm lá em que vários professores, de diversas formações, falavam, a maioria do processo civil, naturalmente, cada uma por um tempo muito curto, assim, dez minutos, alguma coisa assim, mas só para passar as suas impressões. E eu, obviamente, por ser do processo de trabalho, eu fui o último. Se eu não fui o último, eu fui o penúltimo, porque tinha só um outro mais que também era do processo de trabalho. Mas, quando eu fui falar... E eles destruíram o código. O professor Costa Machado, ele falava com muita veemência. Estão seletizando o CPC. Uma expressão que virou até jargão. Não podemos seletizar o CPC. Temos que sepetizar a CLT. E ele traçava um pandemônio, assim, desse novo processo civil, tão parecido com o processo de trabalho. E, quando eu fui falar, eu humildemente falei, olha, tem uma crítica sobre o novo código. Eu acho que ele é muito precoce. A gente fez uma reforma em 2007. Em três anos, a gente não conseguiu sentir ainda qual foi o resultado da reforma. Então, é muito cedo para mudar tudo de novo. A gente nem conseguiu saber o que mudou em três anos. Mas, já que mudou, eu não estou vendo esse fantasma todo que o pessoal está vendo, não. Aliás, eu digo mais, muitas dessas coisas que eles estão se pelando de medo, que porque vem do processo de trabalho, eu vou dizer para vocês, na minha visão, funciona bem no processo de trabalho. Tem alguns riscos inerentes, até tem, mas funciona bem. É a história de você tentar, você correr o risco do fim trágico para evitar a tragédia sem fim. Mas o grande argumento que os idealizadores, os membros da comissão que elaborou a primeira versão do código, usavam para justificar, num intervalo tão curto de tempo, mudar a lei toda de novo, era que era preciso melhorar a coesão do sistema e a estruturação dele. Porque, afinal de contas, o código de Buzay, de que na sua versão original era perfeito, se não perfeito, mas próximo a isso, muito bem estruturado, muito bem elaborado, ele tinha virado uma grandissíssima colcha de retalhos. Uma série de outros preceitos foram introduzidos, capítulos aqui, capítulo lá, muda daqui, muda ali, já não tinha mais a mesma sistematicidade do passado. Então, esse foi o grande argumento para justificar uma reforma tão precoce, tão pouco tempo depois da reforma que havia se encerrado. Mas, feita essa apresentação inicial, eu vou começar a passar para vocês, eu fiz uma ligeira pesquisa sobre aquilo que estão considerando como as principais inovações do novo CPC. E, a partir delas, eu queria fazer uma reflexão conjunta com vocês, mas sendo-se confortáveis para discordar livremente, da minha opinião em relação se elas vão ser úteis ou aplicáveis ou não ao processo do trabalho. E aqui, essa eu torço muito para que seja, porque, para mim, é a melhor de todas. Eu acho ela uma delícia, com o perdão da palavra. Mudança na contagem de prazos para as partes. Hoje, a gente se descabela com a história dos prazos contados apenas em dias corridos. Porque, afinal, de contas ajuizada, e uma juíza muito próxima, uma amiga muito querida, uma vez me falou que na vara dela a publicação é só na quinta-feira. A chance da publicação não ser na quinta-feira é como nessa semana, sexta e feriado, porque a publicação é na quarta. Aí, o prazo para os embarros, que todo juiz odeia, por razões óbvias, porque, quando você entra com recurso contra uma decisão judicial, a mensagem é o subliminar que você passa e que você não concorda com ele. Até aí, tudo bem. Quando você entra com o embarros de aclaração, a mensagem que você passa é não fez o trabalho direito. É verdade. E agora, faça análise de cada uma das hipóteses de embarros de aclaração. Omissão. Está chamando o vídeo de descuidado. Contraditório. Confuso. Confuso. Não sabe o que quer. Ou confuso ou indeciso. Obscuro é o pior, não é? Obscuro, assim, tipo, você não sabe falar. É mais ou menos por aí. Então, a mensagem subliminar é muito ruim. É lógico que nenhum... Sem falar que é retrabalho, gente. Quem de nós nunca teve um prazo revisto? Quando passou o prazo adiante, crente que era mais um, o prazo volta para você refazer um monte de coisa. Vocês recebem isso com um sorriso? Eu tenho ódio dessa história, não é? Mas é o que acontece com eles. Então, eles, de propósito, criam essas artimanhas. Então, numa situação como essa, imagina uma publicação de ontem, cujo prazo começou a ocorrer hoje, vai ocorrer amanhã, sábado, domingo. Quantos dias você teve para fazer os embargos de declaração? e aí, das duas, uma, você perdeu o seu feriado e aí de você, se não namorar com uma advogada que entenda disso também, que entenda que você vai levar o processo para fazer na viagem de fim de semana que você prometeu há tanto tempo, ou cancelar a viagem para fazer o processo. Eu, uma vez, tive problemas sérios, porque eu namorei uma nutricionista. E nutricionista trabalha das 9 às 18. Trabalha muito, naturalmente, muito dedicado e tal. Mas deu 18 horas, ela não tem mais o que trabalhar. Encerrou ali. E eu, ali, advogado, eu sou professor, eu corrijo prova, eu preparo aula, eu faço plano de aula, eu tenho que escrever artigo, não sei o quê, e tarará. Enfim, eu ainda mergulho. Então, enfim, quando ela queria, o final de semana para a praia eu não podia, porque eu tinha alguma dessas coisas, não tinha como dar certo esse relacionamento. É óbvio que não deu certo. Mas, enfim, é uma ótima pessoa que Deus a tenha. Não, a tenha viva. A tenha viva. A tenha viva, feliz. A tenha viva, bem casada, com a pessoa certa, muito feliz, cheia de crianças. Não está aí, não. Não está aqui, não, logicamente. Mas o pior é que está sendo gravado, não é? Mas, enfim, o que vai mudar agora? Os prazos ser contados em dias úteis. Então, esse tipo de expediente que sempre nos foi tão nocivo, vai deixar de existir. Então, eu quero muito que essa regra seja aplicada. Mas a CLT tem regra própria. Então, a gente corre o risco de não ser aplicado por um comodismo, dizer, não há omissão, vamos aplicar a regra específica que é a da CLT. Está claro? Um detalhe que eu acabei suprimindo numa edição que eu fiz para encurtar essa palestra por um tempo mais restrito, é que o CPC, ele traz um preceito, se a memória não me foge, no artigo 15, o novo CPC, que talvez, e que para alguns, vai revogar o 769 da CLT. O 769 fala em aplicação subsidiária do CPC quando você não tiver omissão e compatibilidade. omissão na CLT e compatibilidade do preceito do CPC. O Código de Processo Civil, ele fala que você vai aplicar o Código de Processo, você irá aplicá-lo, ele, Código de Processo Civil, também ao processo eleitoral, administrativo e trabalhista, de forma supletiva e subsidiária, quando não tiver preceito próprio nesses dispositivos. Então, de uma certa maneira, manteve-se a omissão, porque fala que o outro não tiveram preceitos próprios. O problema é que, além do subsidiário, eles acrescentaram uma outra palavra, que é o supletivo. E tem uma máxima de hermenêutica que fala que o legislador não usa palavras vãs. Então, se ele usou uma segunda palavra para esclarecer essa relação, é natural que você tenha alguma justificativa para isso. E aí é onde a coisa cria, polemiza um pouco. Eu fui dar uma olhada no dicionário. Qual é a diferença entre supletivo e subsidiário? Pela análise do dicionário, para mim, é a diferença que existe entre tanto e todavia. Seriam sinônimos. Numa questão de exegese, não seriam. E muitos estão sustentando que a supletiva, a subsidiária, se tiver uma norma aqui, você só aplica essa outra, você não vai aplicar essa outra, porque já tem a daqui. A supletiva permite que você complemente. Então, por exemplo, 475J, existe uma regra no CPC, na CLT, mas ela só fala do prazo, não fala da punição. Subsidiariamente, você não pode aplicar a punição. Mas, supletivamente, você pode, porque a punição está completando o que tinha lá. E aí, aquela tese, se essa for a exegese que prevalecer, aquela tese dos 48 horas com 10% de multa, seria a vencedora. Perceberam? Então, esse é um dos grandes dilemas que nós vamos deparar nos próximos meses. O que quer dizer o supletivo? Em que ele difere do subsidiário? Se for essa a leitura correta, nos preparemos para criar frankstense, em que nós pensemos uma coisa aqui da CLT e outra coisa ali. O capte da CLT e o parágrafo do Código de Processo Civil. Está claro? Mas, enfim, a da mudança da contagem de prazo para as partes, eu torço muito para que elas sejam modificadas. mas tenham muito medo de uma corrente conservadora ganhar e falarem muito claramente que não se aplica. Porque, afinal de contas, tem norma na CLT, então a norma é específica. Então, não tem que falar em aplicação do CPC. E podem falar ainda outra coisa, que de fato é verdade. Contagem de prazo apenas em dias úteis torna o processo mais moroso. e um dos princípios vetores do processo do trabalho é a celeridade. Então, assim, argumento para refutar essa tese que não seria tão cara não vai faltar. Esse prazo é só nosso. Para eles é impróprio, né? Para eles é impróprio. Mas, enfim, tem uma outra questão que já está gerando uma certa discussão doutrinária, que é a hipervalorização do contraditório. O código é taxativo e vai muito mais enfático do que o anterior. Não que no anterior não existisse a lógica. Mas o novo código é muito taxativo em dizer que toda decisão, ainda que sobre matéria cognoscível ex-ofício, deve ser precedida de contraditório. Ou seja, mesmo aquela questão que o juiz poderia conhecer de ofício, ele tem que ouvir outra parte. Se não ouvir, você vai estar diante de uma nulidade. E aí veio, saiu até um artigo recentemente de um jurista que eu admiro bastante, o professor Guilherme Guimarães Feliciano, que é juiz, que escreveu um artigo questionando justamente essa hipervalorização do contraditório, que poderia, em alguns aspectos, não lhe parecer adequado. Eu vejo com muita simpatia, eu vejo com muita simpatia a valorização do contraditório por uma série de aspectos. ainda que você possa ter situações, e de fato, a regra do CPC possibilita exceções, lógico, uma situação de urgência máxima não vai ter contraditório. O sujeito que pede um aliminar no mandado de segurança para conseguir fazer uma prova de concurso público no domingo, se for ter contraditório, meu amigo, na sexta-feira ele entrou com o aliminar, não vai ter que fazer prova. Uma questão de intervenção cirúrgica, emergencial, alguma coisa assim, não dá para pensar. Mas no processo do trabalho, que tem as suas urgências, mas que nem sempre são tão urgentes assim, parece razoável que você possibilite, que você aplique essa lógica. Eu vou citar um exemplo para vocês, um caso prático, que me parece muito interessante para reflexão real. Eu acompanhei esse caso alguns anos atrás, de uma empresa multinacional, em que o seu diretor jurídico, um advogado com uma grande expertise em funções e aquisições, foi mandado embora e entrou com a ação e pediu reintegração. E ele pedia reintegração liminarmente com três fundamentos difíceis de transpor e extremamente sensíveis a qualquer um de nós. De que teria sido discriminado pela idade, teria sido discriminado pela orientação sexual, teria sido discriminado pela condição de saúde. Ele tinha 60 e poucos anos, era idoso, era homossexual e tinha AIDS. em uma situação natural, qualquer de nós não dormiria tranquilo se negasse essa reintegração e naudita altera a paz. Vocês concordam comigo? É algo extremamente tocante em uma situação como essa. Mas tinha um detalhe que a gente não pode esquecer. Ele era diretor jurídico da Ré. Se ele fosse reintegrado, ele ia ser o chefe da equipe que faz defesa contra ele. Vocês perceberam? E nesse caso, o juiz determinou a reintegração. Foi preciso discutir a decisão interlocutória no tribunal, que acabou caçando a reintegração. Acho que me lembro até com a solução meio paliativa de mandar o pagamento dos salários, mas sem voltar ao trabalho. Me parecia uma solução bem razoável até, dado o contexto que tinha presente ali naquela situação. Mas no final, a empresa foi absolvida. Porque embora o que ele narrasse era verdade, ele de fato tinha mais de 60 anos, de fato ele era soropositivo, de fato ele era homossexual, a empresa mostrou primeiro que sabia que ele era homossexual, tinha inclusive custeado uma viagem dele com o companheiro como premiação anos atrás. Bom, se ela pagou até a viagem para o companheiro, não havia discriminação. A condição de saúde, ela também tinha conhecimento e ela custeava parte dos remédios, custeou parte dos remédios dele durante longos anos, então também não houve discriminação razão da doença. E a idade, na verdade o que existia era uma regra que a empresa pagava, parava de pagar a parcela patronal da previdência aos 60 anos, mas se o sujeito quisesse continuar pagando ele, ele continuaria. E a empresa tinha funcionários lá com mais de 76 anos que aceitaram essas condições. Ou seja, não havia discriminação pela idade, até porque tem um outro detalhe que era até sucessivo, mas foi mencionado no acordo, que era aquela situação do, ficou provado que quem criou essa regra foi ele reclamante. Então assim, tipo ele que agora estava dizendo que a regra era discriminatória tinha sido o redator da própria regra. Então no final a ação foi um procedente. Mas imagine uma reintegração sem ouvir a parte contrária para levar essas informações todas, colocando ele na condição de chefe da empresa ré. Perceberam? Então mesmo nas situações mais delicadas, o contraditório não é algo sem razão. Já ouviram aquele ditado muito conhecido que diz que toda história tem três versões? A minha, a sua e a verdade? Sem nenhuma maldade. O problema é que toda a história vai carregada de subjetivismo. Cada um olha a questão sobre seu prisma. Eu gosto muito de indicar para os alunos quando eu dou aula de processo um filme chamado Rashomon, que é o filme de Alquira Curosawa dos anos 40. Foi o primeiro filme que ganhou o primeiro Oscar de melhor filme estrangeiro de 1947. É em preto e branco que tem três horas. Vocês vão adorar. Um programa de sábado à noite sensacional para vocês assistirem com os namorados. Se vocês conseguirem assistir sem dormir, ele dá uma excelente lição porque ele mostra exatamente como todos nós olhando o mesmo fato vamos ter um olhar diferente. porque somos humanos e tudo vai carregar do nosso subjetivismo. Então, assim, quando você ouve só uma parte sem ouvir a parte contrária, você está se apropriando de uma opinião naturalmente tendenciosa e subjetivada do objeto em disputa. Então, existe alguma lógica em relação a isso. Um dos pontos em que o código mais evoluiu na valorização do contraditório e esse é seguramente um dos que mais vai se discutir sobre a sua aplicabilidade ou não ao processo de trabalho é a desconsideração da personalidade jurídica. Porque nós não temos uma regra sobre desconsideração da personalidade jurídica embora ela tenha começado no processo de trabalho. A juíza Tereza Nasdaq defende que o próprio artigo 2º possibilitaria a desconsideração da personalidade jurídica e tal, mas é uma tese fantástica, foi a tese do doutorado dela, inclusive. É uma tese interessante, sem dúvida. mas o fato é que a gente não tem norma apreciável. Temos uma norma do CDC que não é muito boa, acho que o artigo 6º fala muito não é muito detalhado em relação aos ao momento, enfim, aos requisitos e desculpa, eu estou confundindo, não é o artigo 6º, o artigo 28 do CDC e o 50 do Código Civil que são esses, desculpem, esses sim, são bem detalhados e tudo, mas que a gente não usa no processo trabalho. O novo Código do Processo Civil traz uma questão que valoriza o contraditório, que eu acho muito importante para possibilitar um pouquinho de voz para aquele que normalmente, na minha visão, sinto-se confortável para discordar, é quem é mais maltratado hoje pelo seu trabalho. Quando, e eu eventualmente, dou aula de direito do trabalho para estudantes de administração da Fundação Getúlio Vargas, e quando aquele discurso amplamente propagado entre empresário que o seu trabalho persegue e o empregador vem à tona, eu falo, olha, não é bem assim. O empregador também não cumpre a lei, o Brasil é o único país do mundo em que o empregador sabe que não está cumprindo a lei e não cumpre porque existe o risco calculado e ele está assumindo esse risco. Nos outros países, o que vai para o judiciário são as questões polêmicas e controvérsias. No Brasil vai tudo. Verba decisória é que o empregador só quer pagar as funções da justiça para ter quitação plena do objeto do contrato de trabalho. Percebem? Então, enfim, dentro dessas considerações que eu mostrava para vocês, para mim, a grande vítima é o terceiro de boa-fé. O terceiro de boa-fé é castigado no processo. O empregador não. A maioria das vezes que eles são maltratados tinham culpa mesmo. A maioria não, mas muitas. O terceiro de boa-fé não. E um dos exemplos clássicos é o que normalmente é uma das principais vítimas do processo do trabalho, que é o ex-sócio. Pessoal, é natural. Parece que uma das grandes inquietações, pelo que eu pude conversar e sondar já e ler, em aplicar essas regras processuais, seja a do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, seja do artigo 50 do Código Civil, ou seja, desse novo colo que ainda não começou a vigorar, uma das grandes preocupações que manifestam com essa aplicação é a possibilidade do ex-sócio sumir com o dinheiro nesse intervalo. É aquela coisa, o tempo que ele vai ter para fazer a defesa, ele vai blindar o patrimônio. É, de uma certa maneira, até ingênuo pensar isso. porque o sócio é o sujeito que está vendo a empresa afundar. Ele está acompanhando o declínio dela. Então, se ele tinha que blindar o patrimônio, ele foi blindando ao longo do tempo, foi colocando os automóveis no nome da filha, os imóveis no nome do filho, aí vem um laranja daqui, outro dali, o dinheiro vai lá para as ilhas Caimã, o offshore, ou para o Uruguai. Dizem que o Uruguai agora é lavanderia da América do Sul. Eu posso falar isso, César? Então, dizem que o Uruguai... Dizem, não sou eu. Estou impessoalizando aqui. Dizem que no Uruguai também fazem essas coisas feias e tal. Mas, enfim, o fato é que essa preocupação não vai mudar muito a realidade que a gente já tem. Mas vai mudar a realidade do ex-sócio, que é o sujeito que vendeu a empresa, pegou o dinheiro, comprou um barco e foi dar a volta ao mundo no barco. Aí, quando ele está na Tailândia e vai comprar mantimentos para a viagem de volta, a conta está bloqueada. Por conta de um débito da empresa que ele vendeu há um ano e 11 meses atrás. E ele não tem chance nem de ir lá e dizer, olha, aconteceu isso, isso e isso. O ex-sócio, que você passou por cima para chegar, o sócio atual, tem esse e esse patrimônio, está ali. Pegue primeiro dele e me deixe voltar para casa, no meu exemplo, um pouco caricato. Perceberam? Então, assim, o contraditório é importante, mesmo nessas situações. E eu repito, não vai mudar tanto na perspectiva do sócio, mas na perspectiva de esse, que na minha leitura acaba sendo, muitas vezes, a principal vítima do processo de trabalho, vai mudar bastante, que ele vai ter chance de se defender e de se manifestar. Tem uma, dentro daquela ótica de sistematização que eu falei para vocês, eles organizaram bem o capítulo das chamadas tutelas de urgência. Na verdade, como tutela antecipada era uma figura que não existia em 73, foi uma figura que foi meio que acomodada ali no artigo 273 do Código de Processo Civil. Ela não tinha um capítulo próprio, não tinha uma estruturação, um sub-item, e agora vai ter. Vai ter um sub-item que vai se tratar do que sobrou da tutela cautelar, que é uma espécie de extinção desde que surge a tutela antecipada, da tutela antecipada nas suas diversas naturezas. Algumas que os doutrinadores chamam de tutela de evidência, outras, as tutelas de urgência propriamente ditas, mas eles deram uma sistematização a esse instituto. Também há um claro estímulo à observância da jurisprudência dos tribunais, coisa que no nosso processo do trabalho é valorizado há muito tempo. Basta que nós lembremos que a gente tem há muito tempo mais súmula e OJ do que dispositivo legal. É verdade. E basta que nós lembremos que a nossa legislação, pelo menos em uma passagem e em uma circunstância, diz que súmula vale mais que a lei, ou é mais importante que a lei. No artigo 896, quando trata o rito sumaríssimo, ele diz você pode recorrer se houver contrariedade à súmula, mas não se houver violação à lei. Perceberam? Quem vale mais a súmula ou a lei? A mensagem é mais ou menos aquela, violar a lei tudo bem, mas contrariar à súmula não. Aí não dá. Então, a gente segue essa tendência com uma grande distinção. A gente vai passar a valorizar a jurisprudência também dos tribunais de segundo grau, coisa que para o processo de trabalho não vai ser tão novo, porque a gente teve recentemente a lei 13.015, que mudou o processo de trabalho justamente para implementar essa necessidade do incidente de uniformização da jurisprudência nos tribunais dentro do recurso de revista, enfim, e valorizar mais a jurisprudência dos tribunais. Então, existe uma clara tendência a valorizar a observação dos tribunais que o pressuposto por trás dessa valorização é a segurança jurídica. é aquela ideia da uniformização das decisões, que para os juízes de modo geral é muito ruim, porque eles vão ter menos poder para decidir como quiser, eles vão ficar meio engessados em relação à vontade da maioria ou pelo menos dos tribunais hierarcamente superiores. o juiz odeia isso, essa polêmica vem desde a época da súmula vinculante, vem há muito tempo que a gente escuta isso falar, se falar nesse tipo de coisa, mas que para o jurisdicionado é muito bom, porque ele vai saber o que é que pode e o que é que não pode fazer com mais clareza. Para nós advogados também é ruim, porque a gente tem muito menos espaço para testar tese, discordar, discutir e recorrer. Mas, enfim, a tendência é nesse interin... tentar prestigiar uma uniformização da jurisprudência, decisões menos dispares. E aí é um risco que nós assumimos também. Me lembro de uma frase do ministro Sidney Sanchez que ele dizia que a decisão do Supremo não era a última por ser a mais correta. Ela era a mais correta porque era a última. Como não tinha para onde se recorrer, o que eles dissessem, por mais absurdo que fosse, a gente tem visto algumas decisões bem criticáveis nos últimos tempos, vai ser a mais correta. Você não vai ter para onde ir depois daí. Uma outra figura que dentro dessa lógica que eu passei para vocês nós já tivemos pela lei 13.015 é o incidente de resolução de demandas repetitivas. O novo CPC traz esse incidente, mas, para mim, vai interferir em praticamente nada no processo de trabalho. A gente tem uma legislação bem recente que entrou em vigor na segunda metade do semestre do ano passado. Esse incidente já bem estabelecido, bem delimitado e, aliás, nós já tivemos recentemente acompanhado as primeiras decisões a partir dessa nova legislação e desse incidente. Uma figura que, na verdade, discutia-se na doutrina e como é um código de acadêmicos, esse novo CPC foi formado por uma comissão de juristas, professores, muito ligados ao mundo acadêmico, eles simplesmente incorporaram uma teoria acadêmica no código, que é o do julgamento parcial do mérito. O que é o julgamento parcial do mérito? Tinha aquele dilema de dizer assim, é possível você dar um julgamento de mérito que seria próprio da sentença antes da sentença? Eu posso ter uma decisão interlocutória de mérito ou decisão interlocutória só sobre questão processual? Pela redação originária do Código de Processo Civil, decisão interlocutória é só processual, porque mérito só julgava na sentença. que era quando você extinguiu o feito com ou sem resolução do mérito. Mas se percebeu que isso era uma grande bobagem. No processo de trabalho, principalmente naquela, justamente por ser um processo em que sempre há acumulação de ações, no processo de trabalho era extremamente comum você ter, por exemplo, uma situação em que o empregador foi lá e pagou as ervas decisórias na audiência para evitar incidência da multa. e aí quando ele chega lá com cheque e paga e o juiz homologa esse valor em relação a esse pedido o processo acabou com o mérito. Perceberam? Esse pedido foi extinto ali com o mérito. É um julgamento parcial do mérito do processo. O que fizeram foi simplesmente colocar essas possibilidades expressas aí no código. Reduziram esse número de recursos e unificaram seus prazos recursais e aí de novo o CPC percebeu algo que nós tínhamos percebido há muito tempo atrás. Vocês talvez tenham ouvido aquela piada que é muito repruda pelos professores de processo civil que é do menino que foi fazer uma chamada oral sobre os prazos recursais aí o professor pergunta qual o prazo do apelação? Dois dias. Qual o prazo do agravamento do instrumento? Dois dias. Qual o prazo do recurso especial? Dois dias. Embargo de frigênito? Dois. Embargo de aclaração? Dois. Você não estudou nada. Ou você é muito burro. Porque você não acertou nenhum. Mas eu não perco com o prazo. Essa piada que é reproduzida há muitos anos vai deixar de existir porque agora os prazos foram unificados para quase todos praticamente todos com rodíssimas exceções em 15 dias. nós unificamos os nossos em 8 há muito mais tempo. E é fantástico. A gente não tem discussão no processo de trabalho. Nunca teve essa discussão no processo de trabalho sobre qual é o prazo que vai ser aplicado. É tudo igual. Então, para nós isso sempre funcionou muito bem. Os embargos, infringimentos, agravos e retidos vão acabar para o processo civil, mas vão acabar não é que a situação que eles resolvem vai acabar. Vai acabar o incidente que paralisa, vai para uma sessão para julgar, etc. Mas a possibilidade de impugnar essas decisões vão funcionar como questões incidentais ainda. Tem novas regras acerca dos honorários advocatícios que eu gostaria muito como todo advogado e pensando não só como advogado, mas pensando como professora. É um absurdo você não ter honorários sucubenciais no processo de trabalho porque quando você não os tem você faz com que o reclamante que tiver razão nunca tenha 100% do que lhe é devido porque ele vai ter que tirar desses 100% uma parcela para pagar o seu advogado. Então, isso não é justo. Mas eles se apegam a uma lógica de que os honorários o advogado é facultativo no processo de trabalho porque afinal de contas exige o justo postulando e que se você escolher o teu advogado você não pode transferir esse ouro da sua escolha para a parte contrária. Então, essa é a lógica para não permitir até hoje os honorários sucubenciais que é uma lógica muito tola sobretudo depois que você tem processo eletrônico e com processo eletrônico quantos leigos terão efetivamente possibilidade de litigar sem advogado. Percebem? Mas, enfim, eu acho que ainda não vai ser o momento em que nós teremos honorários advocatistas no seu trabalho. Por que eu falo isso para vocês? Porque os honorários advocatistas eles estão previstos num capítulo das custas e é um capítulo muito específico para uma realidade que não é a nossa. Fala das custas por ato uma coisa que não existe para nós e não vai mudar agora mas traz umas coisas muito curiosas por exemplo tem alguns institutos que passaram a gozar de gratuidade o DNA por exemplo fazer o DNA agora vai ser gratuito. e tem uma outra coisa muito interessante a justa gratuita hoje ela pode ser entre aspas parcial o tribunal pode decidir não isentar de custas mas diminuir o valor das custas o que pode ser interessante para desestimular certas condutas eu já ouvi falar mas não sei se eu acredito ou não que existem pelo Brasil afora mulheres que entraram com várias ações de investigação de paternidade para o seu filho na melhor na melhor forma de tentativa e erro assim havia várias possibilidades e ela foi entrando com a ação até conseguir encontrar o certo num caso como esse em que parece que a pessoa está jogando com o judiciário por conta de uma conduta que talvez não fosse a mais moralmente adequada da parte dela no passado não se obrigue ela a pagar o DNA que é um exame caro mas também não deixe gratuito para não ficar tentando até conseguir para ter um pouco mais de critério na hora de selecionar quem vai fazer o exame ou não vai fazer o exame então assim eu achei interessante essa providência mas também repito para nós não vai mudar nós temos um sistema muito diferente daquele que o código traz agora tem um aspecto que eu preciso destacar embora não seja aplicável na minha ótica ao processo do trabalho que eu achei fantástico do novo código que bom seria ou que bom será se um dia nós finalmente regularmentarmos os morais advocatistas os morais sucumbenciais no seu trabalho e aplicarmos essa lógica que é do pagamento de honorários na fase recursal qual é a lógica dos honorários sucumbenciais é de que quem entra com a ação e depois se percebe que não tinha razão ou aquele que não cumpriu o direito da outra parte e o forçou a entrar com a ação essa pessoa deu causa a uma ação judicial desnecessariamente obrigando a parte contrária a contratar um advogado se foi ela quem obrigou a parte contrária a contratar o advogado é justo que ela vá lá e pague o advogado a parte contrária perceberam é lógico é razoável faz sentido o que o novo código faz é levar essa lógica para o recurso se você recorrer a parte contrária vai ter que pagar o advogado então se você não se o recurso não for provido quem vai pagar o advogado dela é você perceberam vai desestimular recursos procrastinatórios o que é e de uma forma muito inteligente de uma forma muito razoável muito lógica eu achei muito interessante muito lógica essa questão sem falar que de repente é uma forminha da gente ganhar um pouquinho mais ou não pode ser uma forma interessante de melhorar a receita sobre a desconsideração da personalidade jurídica que eu já falei para vocês vou passar aqui brevemente até para não cansá-los mais ainda o código de processo civil se aproxima muito do processo de trabalho ao criar novos mecanismos para a busca de solução entre as partes então assim tem uma coisa muito curiosa porque agora toda a ação que trade direitos quais as partes podem dispor dos tais direitos disponíveis o juiz deve realizar uma audiência de conciliação antes da apresentação de defesa pelo réu já viram isso em algum lugar? é o que a gente sempre fez tentar conciliar antes mesmo de entregar a defesa qual é a curiosidade? existe uma possibilidade no código dessa audiência prévia não ocorrer é se ambas as partes manifestarem desinteresse na conciliação ou também se não for da composição mas aí por uma outra razão a questão é será que é possível isso no processo de trabalho? o doutor Peron tem um cliente que tem uma rixa enorme com o ex-empregador dele que é o meu cliente aí nós que somos amigos intermediamos um acordo para nem ter audiência nem ter audiência inicial ou una nós já irmos direto para a instrução armados até os dentes será que isso vai pegar no processo de trabalho? eu acho muito difícil a gente exige conciliação para a ação monitória porque tem que ter conciliação em tudo a gente exige conciliação para a ação civil pública então assim em que muitos defendem que o direito que o Ministério Público está ali discutindo é indisponível então nem poderia haver conciliação mas enfim eu acho muito difícil que na prática aconteça mas eu acho muito engraçado porque é um paradoxo essa previsão porque as partes estão conciliando que não vai haver conciliação perceberam? é verdade elas chegaram a um acordo de que não querem tentar o acordo é muito paradoxal chega a ser curioso mas não é antilógico não é racional mas é engraçado mas pelo menos para mim eu tenho um humor muito peculiar às vezes mas eu acho engraçado a defesa do réu foi simplificada e aí é aquele ponto em que a legislação foi modificada e você pensa como é que demoraram tanto tempo para perceber isso por que demoraram tanto tempo para fazer isso? a gente teve historicamente alguns institutos que gastavam folha tomavam tempo e eram absolutamente desnecessários um deles a reconvenção não que a ideia de reconvenção fosse ruim mas por que raios tinha que ser em peça apartada? por que raios a gente tinha que colocar um outro endereçamento deixar as tais dez linhas lá também para perder do papel fazer uma qualificação que são as mesmas partes e muitas vezes reproduzir quase que integralmente a causa de pedir só para ter uma fundamentaçãozinha diferente um pedido a mais porque não simplesmente lançar um pedido lá no meio como foi o pedido contra apoio do rito sumaríssimo do juizado e que agora vai se tornar regra novo código perceberam? a gente demorou uma vida para perceber o óbvio não precisa de tanto gasto de papel a maioria dos aqui presentes pelo semblante não foi da época da máquina de escrever então a reconvenção já copiava lá tudo no ctrl c e ctrl v é muito mais rápido mas e quando tinha máquina de escrever que tinha que digitar tudo de novo perdão perdão datilografar datilografar muito obrigado doutor César datilografar outro incompetência relativa por que raios entrar com exceção de competência relativa e não simplesmente colocar uma preliminar de defesa porque uma outra peça datilografada desculpa do início ao fim datilografada agora eu vou enterrar datilografada no papel carbono para já saírem as três vias por que não simplesmente colocar uma preliminar de defesa então o código ele corrigiu essas aberrações históricas que a gente insistiu durante tanto tempo mesma coisa em relação a impugnação do valor da causa para que ter um incidente só para isso por que não colocar lá num incidente na defesa como a gente fazia confiando que o juiz retificaria de ofício pelo menos eu nunca vi aquele incidente da CLT de 48 horas para levar para o tribunal o que a gente fazia colocava na contestação e aí o juiz de ofício ia lá e emendava ou não emendava e resolvia muito mais facilmente isso aí aqui é um dos pontos de fato muito interessantes do código porque ele possibilita a redistribuição do ônus da prova pelo juiz a inversão do ônus da prova ganhou muito mais sistematicidade ela tinha uma previsão lá no Código de Defesa do Consumidor aí sim no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor muito pouco clara muito incipiente e eu me lembro inclusive de uma aula que eu tive na pós-graduação quando eu estudava no doutorado eu fazia eu fiz muitas matérias como meu tema era de processo de trabalho eu fiz muita envolvia muito processo de trabalho eu fiz muita matéria com o pessoal do processo civil e eles discutiam algumas coisas que às vezes eu achava que eu estava discutindo o sexo dos anjos mas que fazia sentido depois que se acompanhava porque mudava tudo uma delas era a questão do momento da inversão do ônus da prova qual é o momento da inversão do ônus da prova é o meio do processo enquanto decisão interlocutória ou é na hora do julgamento como uma forma de critério de julgamento os que defendiam que era no meio do processo a decisão interlocutória partiu no pressuposto que o juiz tinha que dar o direito de saber o que é que eles tinham que produzir prova os que entendiam que era critério de julgamento partiam do pressuposto de que se só precisa saber de quem é o ônus de provar quando não tem prova porque quando tem prova você vai decidir pela prova quando não tem prova é que você vai ver quem é que tinha que provar e não provou então o juiz não teria que antecipar o ônus da prova coisa nenhuma se fosse quando fosse julgar aí ele ia justificar porque ele acha que é desse ou daquele e tem brigas homéricas doutrinárias assim na sala de aula como eu falei para vocês e aí você ficava uma hora dizendo não é interlocutória aí você ouvia outra parte não então é critério de julgamento não mas interlocutório tem razão não é critério de julgamento agora está encerrada a questão é critério de julgamento que foi a opinião que eu sempre achei mais adequada porque critério de julgamento não desculpe é decisão interlocutória que foi a opinião que eu sempre achei mais adequada porque as partes tem que saber qual é a prova que elas tem que produzir e qual é a contraprova que elas tem que produzir na verdade os advogados com o passar do tempo com a experiência eu estou diante aqui de três advogados que eu admiro muitíssimo aí com uma ampla experiência jurídica que sabem que processo você ganha muitas vezes não ouvindo ninguém tendo testemunho e não ouvindo porque você sabe que tem uma parte da sua prova que é frágil e tem outra parte que essa testemunha é muito boa só que o ônus de provar a parte que para você era delicada era da outra parte e ele não precisou então você não precisa mais desse aqui para fazer a contraprova e o que ele provaria você já ganhou é melhor dispensar do que correr o risco da sua testemunha estragar tudo então você ganha o processo dispensando o testemunho mas para você fazer isso você tem que saber de quem é o ônus e agora está muito claro que o juiz vai ter que deixar isso claro na decisão interlocutória o que vai fazer espero eu qualquer uma questão que deveria ser regra no processo de trabalho mas infelizmente é exceção se torna enfim regra que é os juízes que inverterem o ônus da prova inverterem a ordem de oitiva das testemunhas então inverter o ônus da prova será discussão de justa causa primeiro houve o réu depois houve o autor primeiro as testemunhas do réu depois as do autor com o novo código eu acho que o advogado trabalhista que ele está no seu trabalho tem todo o direito de pedir para o juiz essa mudança na ordem das oitivas das testemunhas e se o juiz não conceder recorrer pedindo nulidade a partir da violação do preceito legal está claro? tem um outro detalhe que é muito interessante eu deixaria para o final mas já vou antecipar o código ele também consagra uma certa flexibilidade na fixação das regras então existe inclusive a possibilidade de as partes combinarem entre elas uma distribuição diferente do ônus da prova eu acho curioso não sei se é muito ficção muito tópico um negócio desse mas está previsto no código porque se é para você conciliar a distribuição do ônus da prova resolve o problema de uma vez por que você não chega a um acordo logo em relação ao pagamento mas enfim existe essa possibilidade a partir de agora fundamentação da sentença então agora o código ele é muito expresso no sentido de impor ao juiz algumas exigências que os juízes vão detestar eu tenho certeza absoluta disso como por exemplo de simplesmente fazer referência ao ato normativo sem explicar sua relação com a causa e a questão decidida não é fundamentação então nos termos do artigo tal, tal, tal eu indefiro nós temos que dizer por que o artigo tal, tal, tal se aplica ao caso não basta invocar fundamentos do precedente ao simulado sem esclarecer relação com o caso um exemplo o juiz não pode dizer é condeno a tomadora de serviços a pagar condeno a tomadora de serviços subsidiariamente a pagar os débitos da prestadora condeno a tomadora de serviços a pagar subsidiariamente os débitos da tomadora porque ela incorreu em culpa em vigilando em culpa em custodiando em vigilando em elegendo porque escolheu mal a prestadora e não fiscalizou se ela cumpria direito as obrigações ponto não precisa uma coisa extensa mas também não pode simplesmente falar o que está dizer o precedente que fala a solução sem dizer por que o precedente se aplica ao caso certo também não é considerada fundamentação fundamentada decisão que empregar conceitos jurídicos determinados sem explicar a razão concreta da utilização no caso tem que dizer por que o conceito jurídico se aplica lá não é falar em dano existencial sem dizer por que o dano existencial se aplica lá e esse é o que os juízes mais vão odiar eles tem que enfrentar um a um todos os argumentos deduzidos no processo não o entendimento que se fazia era de que eles tinham que enfrentar as questões mas não os argumentos então se você levantou dez argumentos ele pode de repente solucionar a questão sem rebater um a um simplesmente usando um décimo primeiro agora ele vai ter que rebater um a um imagina o juiz fazendo que nem a gente fazia as contestações que pegava lá o rol de pedidos contestei esse aí põe um xizinho do lado contestei esse e põe um xizinho do outro lado contestei esse e põe um xizinho do outro agora o juiz que for dar vai ter que ficar lá esse argumento já foi então está arriscado esse argumento já foi está arriscado esse argumento já foi está arriscado imagina o juiz fazendo isso agora o processo eletrônico que não tem mais papel para arriscar ele vai pegar o tablet lá e pôr aquela cama aquela sei lá um tique lá com o touchscreen uma coisa assim mas ele vai eu ouvi alguns juízes se manifestarem já sobre essa possibilidade e eles veem com horror essa possibilidade assim é onde para eles nossa eu não estou nem considerando a possibilidade de aplicar isso ao processo do trabalho estou falando sério eu conversei com e alguns eu falei eu falei estou meio provocativo e aí como é que vai ficar agora não vai ficar não vai mudar nada mas enfim eu achei a previsão interessante a inclusão das questões prejudiciais no conceito de coisa julgada é uma forma de acabar com a ação declaratória incidental como acabaram com a exceção de incompetência relativa como acabaram com a reconvenção vão acabar com a ação declaratória incidental que era aquela ação para você tentar incluir na coisa julgada algo que não estava na sentença de mérito mas que foi decidido no interlocutório lá atrás hoje você não precisa da ação declaratória incidental para conseguir hoje que eu digo no novo código que vai a partir de março do ano que vem quando ele começar a vigorar você não vai mais precisar da ação declaratória incidental você vai ter coisa julgada das questões preliminares desde que a questão desde que dessa questão dependa o julgamento do mérito e quando a respeito dela tiver havido contraditório lembrem o código sobrevaloriza e valoriza bem o contraditório ou o juiz tiver competência rezando a matéria da pessoa para conhecê-la e julgá-la esse vai dar muito pano para a manga e vai muita água vai passar por baixo da ponta até resolver como isso vai ser feito existe uma ordem cronológica dos processos quando o juiz mandar um processo para a conclusão esse processo vai para uma lista e o juiz vai ter que julgar conforme essa lista tem juiz p da vida com essa história porque tirou a liberdade dele de escolher o que fazer antes e depois e aí eu me lembro muito bem uma amiga minha juíza uma vez eu estava conversando com ela eu falei de alguma das minhas frustrações com alguns processos interessantes diferentes que eu tinha feito que tinham sido julgados de qualquer jeito tipo um processo hipercomplexo com certeza de duas páginas três páginas que o juiz se livrou e ela que de uma forma meio corporativa querendo defender ela falava Jorge o problema é que a gente trabalha com meta tem um monte de processo a gente tem número para bater e aí a gente vai começar sempre julgando os processos de matéria batida pagamento por fora a hora extra de bancária esse do dia a dia que o modelo está pronto que você já conhece que às vezes você mesmo já sabe o texto de cor na sua cabeça e já vai lá quando a gente termina todos esses e chega o mais complexo a gente está cansado tem filho para buscar no colégio e não tem mais coragem e ânimo o espírito para ir lá buscar uma pesquisa na internet numa doutrina e acaba julgando de qualquer jeito enfim fica assim hoje eles não vão poder mais fazer isso porque teria que seguir uma ordem cronológica pensando nessa situação que eu narrei essa tal ordem cronológica pode ser útil e pode ajudar bastante contudo vamos pensar no nosso trabalho também quem de vocês quando estava soberbado não mudou a ordem de chegada dos prazos que tinha para fazer para se livrar primeiro dos mais simples enquanto tinha um insight acerca de como solucionar o mais complicado imagine se vocês tivessem que julgar ou fazer os prazos conforme a ordem de chegada aí tem aquele que você não está com nenhuma inspiração para solucionar você não tem a menor ideia de onde vai mas vai ter que ficar com ele aberto ali até solucionar porque você não pode ir para o outro enquanto esse não for resolvido perceberam? é complexo também aí tem o outro lado da complexidade disso daí é que a regra para quem gosta quem gostou da ideia da cronologia a regra é fantástica só que tem um bilhão de exceções e além de serem muitas exceções algumas absolutamente lógicas processo que foi anulado e voltou que vai furar a fila naturalmente processo que subiu para o tribunal anulou e voltou para a nova julgamento o tal da negativa de pressão jurisdicional vai furar a fila mas tem mais em barra de declaração furar a fila tem uma série que são lógicos mas o pior não é isso é que tem alguns que são extremamente subjetivos tem um item lá que fala o juiz pode fundamentando a urgência furar a fila e fundamentar a urgência é um negócio muito subjetivo quantas vezes vocês não viram um juiz encerrar a audiência antes do horário do fechamento do fórum que tinha que buscar o filho no colégio ou adiantar da hora isso é fundamentação é razoável aí é um outro problema mas é uma fundamentação então assim o CAPT traz um negócio que parece para os que gostam dessa questão eu vejo com certas reservas para os que gostam da cronologia parece que o CAPT resolve tudo aí quando vem as exceções você vê que no final você foi enganado mas enfim tem uma outra previsão interessante em relação a penhora do salário e outras formas de remuneração porque agora valores acima de 50 salários mínimos podem ser penhorados o que quer dizer o executivo pode ter o salário dele penhorado para pagar a empregada doméstica dele por exemplo nós flexibilizamos no código de processo civil a intangibilidade salarial do direito do trabalho não é do processo de trabalho do direito do trabalho está claro quem vai correr risco obviamente só os trabalhadores de escalão mais elevado porque afinal de contas quem é que ganha 50 salários mínimos no Brasil agora o curioso em relação a isso aí é que uma norma similar foi apresentada no congresso nacional foi aprovada pelo congresso foi vetada por Lula em 2006 então assim a gente acabou aprovando agora uma regra que no passado havia sido vetada e aí eu sei que vocês já estão cansados de me ouvir caminhando para o final da proposição que eu elaborei essa para mim é a grande discussão que a gente vai ter e essa vai dar muito pânono para a manga o código de processo civil acabou com o primeiro juiz de admissibilidade o que significa que todo o recurso vai subir aí vai ser conhecido ou não conhecido mas aquela coisa do recurso vai para o juiz ou a qual para ele dar ou negar seguimento aí se ele der seguimento vai para o juiz de quem que vai conhecer ou não conhecer e se conhecer vai dar provimento ou negar provimento e se não vai acabar porque todo recurso vai ter seguimento chegando no juiz ou a de quem esse recurso vai ser conhecido ou não e depois provido ou não o que é que muda se a gente aplicar essa regra ao processo de trabalho acabou o agravo do instrumento porque o agravo do instrumento só existe para impugnar o despacho que negou seguimento ao recurso como a sistemática do novo CPC não vai mais existir esse despacho tudo vai subir acabou o agravo do instrumento acabou a vice-presidente vai servir para outras coisas mas enfim eu sinceramente não acho que isso seja necessariamente muito ruim porque quem sobretudo quem advoga para a empresa sabe que a empresa até pode cancelar o recurso de revista dizendo não precisa recorrer de revista porque eu sei que eu não tenho direito mas se ela pedir para recorrer de revista ela vai pedir o agravo do instrumento estou enganado se tiver recurso já vai ter agravo do instrumento aí o TST percebendo isso tentou alguns anos atrás reduzir o agravo do instrumento da forma mais tosca possível que foi criar aquele depósito de 50% do valor do recurso principal que é horroroso porque quem quer recorrer mesmo como os grandes réus no processo de trabalho que são todas empresas abastadas 50% do recurso principal para eles é dinheiro de pinga na maioria dos casos e quando não é dinheiro de pinga é um dinheiro que eles se dispõem muito bem a investir para não ter que pagar agora quem pena é o seu manual da padaria é o a micro a oficina do fulano ali do lado então a solução não é essa agora a gente não vai mais ter dois recursos vai ter sempre um só que vai ser conhecido ou não vai ser conhecido sem falar que esses primeiros juízes de admissibilidade principalmente em recursos e revista ele muitas vezes suprimia instância entrava no mérito inadvertidamente mas eu não vou ter oportunidade de conversar sobre isso hoje então eu vou passar para o próximo item e aí caminhando realmente para o final que é a previsão de novos negócios jurídicos processuais para alteração do procedimento pelas partes aquilo que eu falei para vocês o novo código possibilita uma flexibilização do procedimento a partir do consenso entre as partes as partes podem convencionar mudanças no procedimento conforme o seu interesse isso vai servir ao processo do trabalho eu acho muito difícil primeiro porque a gente tem uma estrutura já muito enxuta em que há muito pouco espaço para modificação flexível combinada pelas partes segundo porque tem algumas situações que já existiam já eram possíveis antes e nunca eram utilizadas por exemplo o CPC já previa ainda a possibilidade de você convencionar prazos diferentes suspender o processo por acordo e você não via isso acontecer no processo do trabalho então eu suponho e de fato é uma suposição já que nós estamos há 10 meses do início da vigência do Código é uma suposição eu suponho que essa flexibilização não chegará ao processo do trabalho e se chegar vai ser usado tão pontualmente que não vai mudar sistematicamente tudo o que nós temos hoje então assim em grande suma o que eu quero compartilhar pra vocês a partir dessa reflexão toda é que o nosso código de processo o nosso processo de trabalho pela sua incompletude ele de fato vai ser afetado pela mudança no CPC afinal de contas na pior das hipóteses a gente vai ter que reestudar os artigos que a gente cita com frequência aliás no curso que eu tive o privilégio de conhecer o doutor Euclides o momento em que ela ficou mais assustada do curso inteiro foi a hora que ela percebeu que todos os números iam mudar e ela ter que decorar tudo de novo então aqueles tradicionais que a gente citava com certa frequência artigo 17 da litigância de má fé 269 267 aqueles que faziam parte do nosso cotidiano a gente vai decorar tudo de novo porque a numeração agora é diferente então assim ela entrou em pânico na pior das hipóteses isso vai mudar para a gente mas o fato é que mudou muito mais para eles se parecerem conosco do que tem para nós mudarmos a partir de agora eu queria finalizar agradecendo mais uma vez o convite é sempre uma satisfação imensa voltar aqui a nossa casa a B a B